Inclusão de disciplina online Já dentro do portal, clicar em Educacional. Selecionar o contexto educacional que deverá fazer a inclusão de disciplina. Clicar no menu Matrícula online. Na tela de apresentação, clicar em Avançar. Na tela seguinte, é para confirmar o período letivo e curso. Nesta tela, agora, é para a escolha das disciplinas que deseja incluir. Note que na parte superior tem a legenda da modalidade da disciplina. Nesta tela, as disciplinas que estão marcadas de verde são as que já possui matrícula. Caso seja necessário maiores informações sobre a disciplina, clicar sobre a mesma. As disciplinas estão ordenadas por fase. Só irão aparecer as disciplinas que você pode incluir, caso não choque de horário com outras disciplinas. Após selecionar as disciplinas desejadas, é possível simular o valor das parcelas. Para isso, basta clicar no ícone Simular Parcelas. Escolher o plano de pagamento Mensalidade e Graduação. Irá aparecer na tela uma projeção dos valores das mensalidades com base nas disciplinas selecionadas. Também é possível ter acesso ao quadro de horário das disciplinas selecionadas. Para concluir o processo de inclusão, clicar em Avançar. Descer até o final do contrato e marcar a opção Li e Aceito e clicar em Finalizar matrícula. Aguardar a mensagem de confirmação. Imprimir o novo comprovante de matrícula.